E hoje a gente vai saber aqui nas impressões finais sobre o Realme C25 se esse smartphone aqui e tal não está valendo a pena de ser adquirido. Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Sandro, você está aqui no canal Em Análise e hoje a gente vai conferir aqui as minhas impressões finais sobre o Realme C25, esse aparelho aí que é meio que um intermediário barra básico aí da Realme no Brasil. Para quem não acompanhou, eu já fiz as primeiras impressões desse aparelho, eu vou deixar linkado aqui no final desse vídeo para que você possa conferir, tá? Aqui a gente vai fazer uma abordagem mais geral de como ele se saiu no uso do meu dia a dia, beleza? E para isso a gente vai fazer uma repescagem aí de algumas configurações que o aparelho tem para a gente começar a dar o nosso ponto de partida aí no review, beleza? Bom, o aparelho traz aqui o processador Helio G70, ele vem com 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, 6.000 mAh de bateria, tem uma tela que é IPS LCD de 6.5 polegadas, só é HD+, não é Full HD e traz taxa de atualização padrão de 60 Hz. O sensor principal aqui do aparelho nas câmeras traseiras é de 48 megapixels, na câmera frontal é de 8 megapixels. Partindo desse ponto aí, vamos ver então como é que ele se saiu no uso do meu dia a dia. Bom, com relação aí a duração de bateria que normalmente é o que interessa a maioria das pessoas, ele tem uma excelente duração de bateria, com o brilho da tela dele ali mais ou menos no 50%, você consegue chegar em dois dias fácil fácil aí de utilização do aparelho, ele acaba sendo um pouquinho mais pesado por conta disso, mas eu acho que nada que incomode tanto assim, tá? Eu acho que o custo-benefício aí de você ter uma bateria maior que vai te dar mais autonomia, acaba compensando aí esse peso um pouco a mais que o produto apresenta. Eu achei a tela do aparelho com uma qualidade bem interessante, com cores bem bacanas, te entrega uma boa qualidade de imagem, tanto em fotos quanto em vídeo, ele só não tem aí uma taxa de atualização que é de 90 Hz, como a gente já começa a ver em alguns aparelhos, incluindo de entrada. Esse aqui vai ter uma taxa de atualização de tela de 60 Hz, que é o padrão. O sensor de biometria desse aparelho aqui é extremamente eficiente, extremamente rápido e preciso também, é difícil da gente ver um aparelho aí intermediário barra entrada ter um sensor de biometria tão calibrado quanto esse aqui. Em termos de foto, o aparelho vai sim te entregar uma boa qualidade de fotos realizadas aqui pela câmera traseira em boas condições de luz, ou seja, durante o dia, tá? Durante o dia você não vai ter problema nenhum, ele faz sim boas fotos. A câmera frontal também consegue fazer boas fotos durante o dia, mas já perde um pouco de qualidade em relação às câmeras traseiras. Já em relação às fotos noturnas, infelizmente o aparelho não se sai bem, ele não entrega uma boa qualidade, também não entrega uma boa qualidade na imagem feita pelos vídeos também durante a noite, tá? Durante o dia você até tem aí um bom vídeo a 1080, 30 quadros por segundo, mas ele não tem estabilização ótica nem nenhum tipo de estabilização, o que vai dificultar aí um pouco você ficar filmando com a mão livre. Mas beleza, a proposta do aparelho não é ter excelência nas câmeras, tá? A proposta dele é ser um bom custo-benefício com uma boa autonomia de bateria, isso aí ele faz com louvor, e também entregar aí um preço acessível para a galera conseguir comprar. Já entrando aí na parte de preço, na data desse vídeo, o Realme C25 está saindo por R$ 1.099,00 nas lojas americanas, tá? Se você não encontrar por esse preço, você vai encontrar ele por R$ 1.599,00. Eu acho que por R$ 1.099,00 está excelente de você adquirir esse produto, ele vai te entregar, sim, um bom custo-benefício dentro dessa faixa de preço. Mas por R$ 1.599,00, que é um preço tabelado aí da Realme, ou você vai encontrar ele na promoção por R$ 1.099,00, ou preço padrão aí por R$ 1.599,00. Por R$ 1.599,00, eu acho que não vale a pena você adquirir o Realme C25, porque eu acho que você já encontra outros smartphones que vão te entregar mais do que o Realme C25 está entregando. Mas por R$ 1.099,00, eu acho que sim, vale a pena o C25 por esse valor, tá? Se você encontrar ele por um valor mais caro, espera um pouquinho, que normalmente a Realme volta a fazer o preço promocional de R$ 1.099,00. E isso eu estou falando em R$ 1.099,00 ou R$ 1.599,00, os aparelhos são vendidos oficialmente pela Realme aqui no Brasil com garantia. Você também vai encontrar o Realme C25 sendo vendido por Marketplace importado, e aí você pode ter uma variação dentro desse preço. Mas aí você não vai ter a garantia oferecida pela Realme aqui do Brasil, beleza? O Realme C25 sendo vendido oficialmente aqui no Brasil, você só encontra nas lojas americanas, Shoptime ou Submarino. Fora disso aí, você só encontra Marketplace, normalmente produtos importados que não vão ter a garantia coberta pela Realme aqui do Brasil. Resumo da ópera, bom desempenho, boas fotos se tiradas durante o dia e uma excelente autonomia de bateria. É um produto que vale sim a pena, tem um bom custo-benefício, desde que saindo por R$ 1.099,00. E se curtiu o vídeo já sabe, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Até o próximo vídeo e bye bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho